Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje eu estou assim cansada, suada, toda doida, porque eu acabei de gravar um vídeo pra vocês que vocês tanto têm me pedido. Mas vou fazer a introdução do vídeo de hoje, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos exercícios que o Ricardo montou pra mim, pra quem não sabe, o meu noivo barra marido, né? Porque a gente mora junto, a gente tem filhos, mas a gente vai casar esse ano, então a gente é só noivos ainda, ó. Pra quem não conhece, o Ricardo, ele se formou em Educação Física, a gente tem uma academia, ele é personal, ele dá consultoria online, ele dá uma consultoria conforme o objetivo de cada um. Ah, eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, quero ficar definido, quero isso ou aquilo, enfim. Bom, então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse treino que ele montou. Vamos lá, cuidando do bricho. Esse salto tem que ser aqui, esse salto. Entendeu? Cuida tá. Acelera, acelera. Vamos lá, vamos lá pra trás. Isso. 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 Vamos lá. Força agora. Força agora. Vamos lá. Vamos lá. Deu? Deu? Pensaram? Deu? Deu?